Essa semana algumas especulações de uma possível saída ao futebol europeu, alguns clubes interessados no futebol do Lincoln, mas nada de concreto nesta semana, desde que de repente tiram, ganham a posição de goleiros mais experientes no começo de carreira sim né, lembro muito do Ronaldo Giovanelli que em 88 ganhou a posição do Carlos, o Carlos foi titular da seleção brasileira. Para o Atlético, tá na bola o Jorginho, bola com veneno, na marca no pênalti, o toque de cabeceira vai pra fora, subiu ali o Zé Ivaldo, ele olha pro Celso e fala, por que meu Deus? Faz o passe por dentro, a bola chega do outro lado, aí a tabela do Isla com o Pedro, este é Vitinho, busca o espaço, levou no fundo o Vitinho, pra fazer o cruzamento por baixo, corte do Zé Ivaldo. A sobra é do Isla, vem levantamento com veneno nas mãos do goleiro, no fundo pro Vitinho, pra fazer o cruzamento, fez o drible, Vitinho por baixo, desviu, a bola passa com perigo, chega do outro lado com o Gerson, o passe de novo com ele, aí o Uruguai, a tentativa era enfiada com o Pedro, meio corte no meio do caminho, bem, tava ligado por ali, o Zé Ivaldo, o Zagueirão vai se aventurando hein, e agora se empolgou né. É, tô amarelo também. Aí o árbitro não deu nada, segue o jogo Richard, agora pro Richard, do Atlético Paranaense. É o primeiro cartão, que o Richard toma. Não faz isso comigo Gavine, não faz isso comigo Fih. Aí eu passei. Tá boa do VAR né, um gol como esse poderia ter sido alunado, caso não existisse a tecnologia. Pedro, faz o passe de perna esquerda atrás com o Gerson, boa abertura na ponta, quem recebe? Everton Ribeiro acabou se atrapalhando um pouco com a bola, fica com ela. Passei por dentro o Pedro, meteu uma canetinha, caiu, queria falta o árbitro, mandou seguir. Poderia finalizar o Bruno Henrique que atrapalhou ele. Tá bom, pra ele não ser o pior disparado sozinho, vai ser o pior junto com o Richard. Tá bom então. Perfeito. Tchau. Tchau. Tchau.